Capítulo 7 Lorcan O'Connor anda ao meu lado, descendo o terreno levemente inclinado a caminho da pequena aldeia. Estamos em uma área onde a floresta se torna menos densa e mais pantanosa, pois a pouca distância corre um rio estreito. O ar úmido e o aroma da terra me tranquilizam, mas estou atenta a qualquer movimentação, a qualquer homem usando as cores dos macarte, ou tartãs escoceses, mas nem mercenários nem soldados estão à vista. Lorcan não tem dificuldade com o terreno. Conhece cada buraco, cada raiz exposta, cada pedra, mas eu me atrapalho um pouco. Preciso acelerar o passo e quase corro para conseguir acompanhá-lo. O estalar suave de folhas secas sobre nossos pés é o único ruído que escuto por um bom tempo. O que dirá para as pessoas da aldeia? Tropeça em uma pedra. Lorcan segura meu braço, impedindo que eu caia. O contato me deixa um pouco tonta. Meu pulso acelera. O local onde seus dedos me tocam parece mais vivo. Meu corpo gosta de seu toque, percebo. Anseia por isso. Tenha cuidado. O terreno é acidentado. Ele me solta depois de uma breve hesitação e retoma o passo. E então, o que pretende dizer a eles? Insisto, acompanhando-o de perto. Ele coloca a mão sobre o cabo de sua espada, forçando-a para o lado, para que a bainha não enrosque em um arbusto particularmente largo. Lorcan se armou antes de sairmos de sua casa, por precaução. Fiz o mesmo e a sua cia agora pende em minha cintura, presa ao cinto que ele me emprestou. Pretendo dizer a verdade, cara. Fala confiante. Que a encontrei na floresta. Apenas isso? Apenas isso. Ele abre um minúsculo sorriso, mas é bastante para que aquela adorável covinha se insinue em seu queixo. Pulo a raiz retorcida de uma jovem sorveira. Pela espessura de seus galhos, ainda vai demorar a florescer. Quem é Conan? Lorcan indaga. O olhar à frente. Disse o nome dele algumas vezes, enquanto ardia em febre. Era seu irmão ou o homem a quem ia entregar seu coração? Como sabe que eu ia me casar? Começo, mas me interrompo. O vestido azul naturalmente. Nunca entreguei nem entregarei meu coração a ninguém, senhor O'Connor. Fui educada para não ter nenhuma fantasia romântica. Conan era meu irmão. Ele para e me observa. Parece confuso. Foi educada para não amar? Questiona. Obstinadamente. Papai tinha planos para mim. Amar os poria em risco. Não parece justo. Seu rosto não demonstra nada além de sincera compaixão. Sorrio para ele com tristeza. Mas é assim que é, senhor O'Connor. Recomeço a andar devagar. Não quero discutir esse assunto. Caminhamos em silêncio, os passos dele e os meus se misturando aos sons da floresta, acalmando meu coração dolorido. Mas percebo sua inquietação. Ele ensaia algumas palavras e acaba por fechar a boca antes que as pronuncie. Diga-me uma coisa. Pede. Um tempo depois, quando a agitação o vence. Como pode estar tão certa de que nunca encontrará o amor? Eu simplesmente sei. Desvio de um tronco, caído coberto de limo. Uma vez eu flagrei meus amigos, Ina e Bessel, nos jardins. Eles pareciam tão felizes apenas por estarem juntos. Suspiro. Nem sei se sou capaz de compreender esse tipo de sentimento, já que nunca o senti. Mas vez ou outra, quando estou infeliz, finjo que um dia irei viver um amor como o deles. E que encontrarei alguém. E que encontrarei alguém cuja simples presença me encha de alegria. Contudo, não passa de fantasia. Isso não vai acontecer. Ele fica calado por um momento, ponderando tudo o que acabou de ouvir. E então, assente com a cabeça. Tem razão. Não consegue compreender o amor. Não é assim que funciona. Não se decide amar ou não. Simplesmente acontece. Sem que se possa evitar. Ele puxa uma florzinha branca de um arbusto e começa a girá-la entre os dedos. Não devia estar tão convencida de algo sobre o qual não exerce nenhum controle. Já se apaixonou, Sr. O'Connor? Sondo e intrigada. Ele coça o pescoço, as bochechas adquirindo um suave rubor que conflita com sua aparência austera. Suspeito que possa estar a meio caminho disso. E como é? Ele interrompe o passo, fitando a flor pequenina enquanto investiga o que se passa dentro de si. Confuso, diz. Doloroso. Extraordinário. Sopra o ar com força, mirando aquelas íris douradas em mim. Em resumo, a melhor coisa que já senti. Não me parece tão bom assim, penso, à medida que ele volta a atenção para a trilha e retoma a marcha. Então uma subta urgência se apodera de mim. Ela corresponde? Eu me ouço questionar um tanto ansiosa. Ele ri, chutando uma pedra, e a acompanha com os olhos até ser detida por um graveto caído. Nem mesmo em meus sonhos, cara. Ah, solto um longo suspiro e decido ignorar o significado do alívio que subitamente se espalha por meu peito. Depois de um tempo, uma casinha surge no vale, lá embaixo. E então outra. E mais uma. Até que se torna uma dezena, ou pouco mais. Ainda não consigo ver ninguém, mas ouço vozes distintas. A inquietação me domina. Lorcan parece notar e empaca, os ombros bloqueando meu campo de visão. Ergo o queixo para encará-lo. Contaremos apenas o necessário, me assegura. Não tenha medo. Não estou com medo. Seus lábios se esticam. A covinha em seu queixo fica mais visível. Os olhos se estreitam de leve. Ele é tão belo que me faz perder o fôlego. Está bem. Estou com medo. Confesso. Temo o que pode acontecer agora. Tive sorte com Lorcan. Mas e se um dos aldeões me reconhecer? E se alguém me denunciar aos gaus? E se nada disso acontecer? E eles me receberem? Da mesma maneira gentil e amável. Do homem à minha frente. Porém, mais tarde os homens de ferros descobrirem que me ajudaram e os punirem? Mas, Deus meu, que outra opção tenho? Creio que nunca conheci alguém mais corajosa que a senhora. Lorcan comentou, parecendo encantado. Creio que seja isso que vislumbre em seu belo rosto. Posso ver que está atemorizada e ainda assim decidida. Não vai recuar agora. Não. Mesmo estando assustada como poucas vezes estive, declaro em voz baixa. Apenas porque não está conseguindo olhar além das sombras, ele me oferece a flor pequenina. Eu a pego, rodopiando-a entre os dedos, movimento semelhante ao que ocorre com meus pensamentos. E como eu posso fazer isso, Senhor? Se estou sendo engolida por elas, eu me sinto como se estivesse vivendo em uma noite eterna. Então, teremos que encontrar uma maneira de fazer o sol brilhar outra vez. O vento sopra meus cabelos, fazendo uma mecha cair em meu rosto. Lorcan ergue a mão para afastá-la e eu me flagro prendendo o fôlego, ansiando por aquele toque. Entretanto, ele recua um passo. Num instante em que risadas ressolam ali perto. Preciso de um instante para me recompor, mas ele recomeça a andar. E eu me apreço, fazendo o melhor que posso para ocultar o caos dentro de mim. Assim que saímos da proteção das árvores, consigo ter uma boa visão da aldeia. Casas pequenas e simples se espalham pela planície. Cercada pela floresta de um lado, uma bela plantação de milho do outro. Crianças de vários tamanhos e idades estão em todos os lugares. E são as primeiras a perceber nossa chegada. E correm para meu acompanhante. Lorcan, Lorcan, gritam o menino de cabelos escuros e sardos no nariz. Venha nos ensinar a lutar com a espada. Lorcan bagunça o cabelo dele e se abaixa para pegar uma menina de pouco mais de três anos que tenta escalar sua perna. Você cresceu outra vez, Siv. Ele a acomoda no braço. Virando-se para o menino, diz. Nada de treinos hoje, Arte. Estou procurando Aileen. Pode deixar. Vou avisar que você está aqui. Arte sai correndo, os pés descalços, escorregando na grama. Voar, voar, voar! A menininha de cabelos vermelhos em seu colo se agita. Lorcan abre um imenso sorriso para ela. Deseja voar, pequena Siv? Sem esperar pela resposta, ele a ajeita nos ombros e dispara. A menina agita os braços enquanto Lorcan tenta não pisar nas crianças que correm com ele. Depois de um tempo, ele faz uma pausa, dizendo alguma coisa para os garotos. Tudo o que ouço são lamentos consternados. Por fim, as crianças cedem e voltam a correr sem o líder. Lorcan coloca no chão a pequena Siv, que parte atrás dos mais velhos, ainda com os bracinhos abertos, ainda voando. Uma mulher, envolta em uma túnica, com tantas cores, que nem sei nomear todas elas, sai de trás de uma das casas, na companhia do menino Arte. Lorcan se adianta até ela, e eu me pergunto se foi aquela mulher de beleza estonteante quem roubou o coração. Seus longos cabelos loiros, que dançam com a suave brisa, me fazem pensar em Niyama, a fada rainha da mítica Tyr, Nanog, a terra da eterna juventude. Niyama se apaixonou pelo mortal Asin e o levou a Tyr, Nanog. Eles foram felizes por um tempo, mas como não poderia deixar de ser, depois do que para ele pareceu ser em apenas três anos, Oisin sentiu falta de sua família. Niyama, sentindo a melancolia do amado, permitiu que ele voltasse à terra natal montado em Embar, o cavalo mágico que andava acima do chão e o manteria a salvo. Entretanto, ao retornar à Irlanda, Oisin deu-se conta de que ficara fora por mais de trezentos anos, e todos os seus entes queridos haviam morrido. Abalado, Oisin desmontou de Embar, e assim que seus pés tocaram o solo da terra mortal, envelheceu os trezentos anos e morreu, no mesmo instante. Lorcan diz alguma coisa para a mulher. Suspeito de que seja algo a meu respeito, pois ela me vê e assina. Cara, ela diz, chegando mais perto. A mão estendida, um lindo sorriso no rosto esculpido por anjos. Meu nome é Aileen, sou amiga de Lorcan. Um pouco insegura, toco sua palma. Seus dedos finos e delicados se fecham em torno dos meus. Seus olhos fulguram como duas estrelas prateadas. Fico feliz que tenha, enfim, se unido a nós, diz ela. Eu agradeço. Soltando minha mão, ela se vira para Lorcan, pousando os dedos finos e delicados em seu ombro, e se afasta um pouco. Seu andar é tão suave que mais parece uma dança. Assim que estão longe o bastante, Lorcan parece perguntar alguma coisa. E quando Aileen responde, o olhar dele chispa em minha direção. Constrangida por ter sido flagrada espiando a intimidade dos dois, eu me viro para o outro lado. E então percebo que sou alvo de interesse. Uma garota, talvez dois ou três anos mais jovem que eu, de feições meigas e uma longa trança castanha pendendo no ombro, acena da porta de uma das casas. Um tanto sem jeito retribua a saudação. A moça entende aquilo como um convite e decide se aproximar. — Que bom que despertou! — ela diz, tão logo me alcança. — Sou Dana, filha de Alistair Higgins. Todos estávamos preocupados com a senhora. Chegamos a pensar que tivesse sido atacada por um dos mercenários. Mas Aileen a examinou e garantiu que não era o caso. Os gaus estão por toda parte. — Foi o que eu ouvi — comento. — Mas não me recordo de Aileen na pequena cabana. Talvez ela tenha estado lá enquanto eu me perdia em um daqueles terríveis pesadelos com fervos. Não é para menos que o rei Macarty tenha mandado o exército acampar aqui perto. Dana baixa a voz e chega mais perto. Creio que os gaus estejam querendo dominar nossa aldeia, como fizeram com aquela outra. Mas não se alarme. Enquanto Lorcan estiver nos liderando, não temos com o que nos preocupar. Dana me deixa um pouco tonta com tanta informação e tento ordenar os pensamentos. O exército dos Macarty montou acampamento nas redondezas? Será que encontrou meu rastro e me seguiu? Ou teria sido um dos mercenários? Seu vestido é muito bonito. A menina elogia, mudando de assunto. Olho para baixo e meu estômago revira, ao pensar no que a vestimenta representa. No que quase representou. Ao ver o desejo em meu semblante, penso em lhe doar o traje, mas mudo de ideia. Dana poderia querer usá-lo e talvez um dos gaus ou até mesmo os soldados de papai a vissem e desconfiassem de que estou por perto. Isso se algo pior não acontecesse. Eu gostaria de poder queimá-lo. Declaro. Está falando sério? Os olhos da menina se alargam. Ele é de seda. E representa o mal, Dana. A maldade está impregnada em cada fibra do tecido. Estou ansiosa para me livrar dele. Foi por isso que o Sr. O'Connor me trouxe à aldeia. Para meu estarrecimento, ela de fato parece compreender o que sinto. Então, deve tirá-lo imediatamente e fazer uma bela fogueira. E começa a andar na direção de Lorcan e Aileen. Venha, tenho mais vestidos do que preciso. Estou certa de que algum dará em você. Ah, Dana. Nem pense em me agradecer. Interrompe. Ofereço com muito gosto. Eu agradeço de toda maneira. Lorcan nos avista. Se despede de Aileen e vem ao nosso encontro. Mas alguém o intercepta. Lorcan! Grita um homem quase tão forte quanto ele, com cabelos pretos encaracolados pendendo nas costas. Aquele é Brian, pai de arte. Dana enlaça um braço no meu. É melhor amigo de Lorcan e de meu pai. Ainda não o conheci. Eu sei, mas ele está ansioso por isso. Todos querem saber quem é a mulher misteriosa que fez Lorcan perder a festança que comemorou o início da colheita. Lorcan jamais perdeu uma festa. Ela ri e eu enrubeço. Paramos a alguns passos dos homens. Perto o bastante para ouvir o que estão dizendo. Arte disse que estava aqui. Brian explica a Lorcan. O garoto me pareceu aborrecido com o adinhamento do treino com as espadas. Lorcan cruza os braços sobre o peito de guerreiro. Ao que tudo indica, o pai dele não é muito bom com a lâmina. O pai dele estava preparando tudo para dar início à colheita. Tive que fazer o trabalho por dois. Brian ri, socando-o de leve no ombro. Aquele que feri. Ele faz uma careta de dor, mas se recompõe depressa. E parece um pouco sem jeito ao dizer. Desculpe-me, Brian. Eu... Não se preocupe. Brian o tranquiliza com dois tapinhas gentis no braço. Ailin me contou que teve um imprevisto. O homem se vira e me analisa de cima a baixo. E a senhora deve ser um imprevisto? Temo que sim. Suspiro resignada. Muito prazer. Sou Brian o Healy, seu criado. Faz uma reverência. Retribuo a cortesia. Um tanto incerta sobre o que devo dizer. Opto por seguir o plano de Lorcan. Cara, respondo simplesmente. Cara? Repete Dana, esperando por mais. Apenas cara. Ajuda Lorcan, me lançando uma piscadela. Parecendo um pouco descontente, a menina franze a testa, mas os lábios de Brian se esticam sobre os dentes. Bem, é um prazer conhecê-la, cara. Diz o homem. Fico contente que tenha se recuperado. E quem não se recuperaria? Dana revira os olhos. Ela teve o cuidador mais zeloso de todos. Relanceio Lorcan e tenho a impressão de que suas bochechas estão rosadas. As minhas estão escarlate. Está de partida? Brian aperta um dos olhos ante a claridade do sol do meio-dia. Sim, responde Lorcan. Incapaz de disfarçar seu desagrado. Eu a trouxe para... Na verdade... Coloco a mão em seu braço para detê-lo, mas logo a puxo de volta, pois o contato me sacode por dentro. Por um instante, o que vejo cintilar em seus olhos quase me faz acreditar que ele sentiu aquilo também. Eu mudei de ideia, Sr. O'Connor. Gostaria de ficar um pouco mais, se não houver problema. Adiciono. Se os soldados haviam montado o acampamento ali perto, talvez eu pudesse chegar até eles e saber o que estava acontecendo no castelo. Talvez, Bressel estivesse nas redondezas ou me enviasse um recado. Eu tinha que ficar. Aos poucos, a expressão de Lorcan se modifica, de profundo descontentamento para a mais exultante alegria. Não, nenhum problema. O sorriso que ele me lança me faz prender o fôlego e meu coração pulsar com intensidade. Problema algum, Mokara. Sao, Fushle, Mokri Grélin, Grúam, Sinna Amém. 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 Amém.